O Kim, vamos falar um pouquinho do impeachment. Você foi um dos caras à frente do impeachment da Dilma. Até o filme do MBL trata bastante a respeito disso. Me conte uma coisa, na lata, na lata, valeu a pena? Valeu a pena, não tenho a menor dúvida disso. Hoje se a gente estivesse ainda com a Dilma, o Lula, em vez de ter ido para a cadeia, poderia ter ido para a presidência da república ou poderia ter algum ministério, jamais teria sido preso. A Lava Jato teria sido absolutamente destruída. O desemprego que estava aumentando, ia aumentar mais ainda. A gente chegou ali na mais de 15 milhões de desempregados. Hoje não tenho a menor dúvida de que ele estaria no patamar de 20. Inflação puxada pelos alimentos, que ainda para os alimentos estava mais de 18%, ou seja, o mais pobre não conseguindo comprar comida. E, enfim, corte em áreas fundamentais como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Então nem se fala, é o resto do resto do resto que vai para a infraestrutura. Enfim, hoje com certeza nós estaríamos muito pior com o governo Dilma. E sabe-se lá se nós ainda estaríamos vivendo uma democracia, porque vamos lembrar que o Lula, assim que saiu da cadeia, falou em prender jornalista, falou em ir atrás do Ministério Público, em ir atrás do Judiciário, vive atacando a imprensa, vive atacando a justiça, se coloca como um grande perseguido, como se ele tivesse o projeto virtuoso de país e todos aqueles que criticassem estivessem errados e tivessem que ir para a cadeia. Então, um país totalitário, um país completamente destruído do ponto de vista econômico e vamos lembrar também que foi o Lula e a Dilma foram os grandes mentores ali do maior escândalo de corrupção da história do país. Então, valeu a pena isso? Eu falo sem titubear, sem a menor sombra de dúvida. Ah, mas tudo foi, todos os problemas foram resolvidos? É óbvio que não. E eu nunca disse isso defendendo o impeachment. Mas eles falam, ah, você falou que derrubava a Dilma, solucionava tudo. Nunca disse isso também, porque eu não sou ingênuo. Os problemas do Brasil não vão se solucionar em 10, não vão se solucionar em 50, não vão se solucionar em 100 anos. São muito grandes, os desafios são gigantescos. A minha geração não vai ver todos os problemas solucionados. Aliás, acho que nenhuma vai ver, porque nunca você resolve todos os problemas. Você combate passo a passo, vai devagar e é justamente nesse sentido que a gente está indo. A gente não foi só lá tacar a pedra e criticar o que estava errado. A gente foi dar a cara a tapa, disputar a eleição, tomar processo, tomar, aliás, na campanha, apanhei de petista, tomei voadora, tomei garrafada nas costas também. Para justamente propor e mostrar que uma vez a gente nas posições de comando, a gente tem atitudes diferentes. Bom, falando, seguindo a linha de raciocínio, a questão do impeachment, valeu a pena e tudo mais. Tem o filme lá do MBL e agora surgiu o filme Democracia em Vertigem, que tenta mostrar um prisma um pouquinho diferente, com algumas situações e tudo mais. Eu até fiz um comentário aqui, quero ouvir a opinião do Kim Kataguiri, e eu disse ao pessoal o seguinte, o que está em vertigem não é a democracia. Porque nós tivemos uma presidente que foi cassada, teve um impeachment, faz parte da democracia o impeachment. O impeachment faz parte da democracia, uma das armas da democracia. Assumiu o vice, que é democrático isso, o vice assumir. Depois nós temos um presidente que foi democraticamente eleito e está, você pode discordar de uma ou outra coisa, mas ele está baseado nos pilares da democracia. Então a democracia não está em vertigem. Quem está em vertigem é a imprensa. A imprensa que precisa tomar cuidado. A imprensa que está em vertigem. O que você achou desse filme? Você chegou a assistir Democracia em Vertigem? O que você acha disso? Assisti, acho que tem um, corroboro esse discurso que você colocou, que permeia muitos setores da imprensa, de que tem uma escalada autoritária, tem a onda fascista, vai acabar com a democracia. As nossas instituições nunca funcionaram tão bem. A gente nunca teve um legislativo tão independente. A gente nunca teve um ministério público tão atuante, uma polícia federal tão independente. Não tem absolutamente nenhum risco para a democracia. E o documentário é uma grande farsa e lamento muito que tenha sido indicado ao Oscar, porque é um documentário de uma pessoa que não tem a menor noção do que você está falando, de uma patricinha financiada, ela mesma admitindo ali, né? Ah, não, meus parentes envolvidos na operação Lava Jato, não sei o quê. E aí, mas tudo bem, mas eu estou aqui comentando com aquele tom melancólico, triste, né? Do documentário de Democracia em Vertigem, que você fala, ai meu Deus do céu, da democracia do país, deram um golpe, não sei o quê. Mas assim, não tem um pingo de verdade naquilo ali, coisa de gente que não vivenciou, como ela mesma admite, que não vivenciou o processo, não fez parte do processo, não tem a menor noção do que eu estava falando. Ela coloca como se as manifestações tivessem sido uma coisa secundária. Ah, tinha um pessoal na rua aí se manifestando. Não, gente, teve um dos maiores atos da história da democracia brasileira, né? Três milhões de pessoas na rua, ela não, foi um negócio ali, tinha meia dúzia de gente ali lá se manifestando, mas no final foi um acordo do Temer com o Aécio ali, com o ministro do Supremo, para acabar com a Lava Jato e eles se salvarem. Parece que não deu muito certo para o Aécio, parece que não deu muito certo para aquela galera ali, porque no final das contas a Operação Lava Jato continuou, no final das contas a democracia continuou pujante, e não teve nada de acordo, pelo contrário, vamos lembrar que o Aécio e os líderes de oposição no Senado lutaram contra o impeachment, e isso a gente trata muito no nosso filme, no Não Vai Ter Golpe, que diferente da obra de ficção que é da Petra Costa, o nosso é com imagem real do impeachment desde o início com as reuniões na Câmara dos Deputados, das manifestações, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que pelo contrário, ela coloca como se o Supremo tivesse agido para derrubar a Dilma, ao contrário, o Supremo, ele, vamos lembrar, a comissão do impeachment estava formada com maioria contra a Dilma, o Supremo mandou dissolver, ele interferiu em outro poder da República, chegou nesse absurdo, dissolveu a comissão do impeachment para formar outra comissão, com maioria governista, com maioria petista, e também deu poder para o Senado, comandado pelo Renan Calheiros, que era aliado de Dilma Rousseff, para o Senado só poder afastar a presidente e não a Câmara, que foi exatamente o que aconteceu com o Collor. No Collor votou na Câmara, o presidente está afastado, que é o que está previsto na Constituição. O Supremo Tribunal Federal reescreveu a Constituição para proteger a Dilma e dar o poder de afastamento para o Senado. Então, nada do que ela colocou ali é verdadeiro, que foi um grande acordo entre políticos, que os políticos não queriam, o PMDB não queria impeachment, o PSDB não queria impeachment. Aliás, o Fernando Henrique manteve o mesmo discurso da época do Lula no Mensalão. Ele falou, não, vamos deixar o PT sangrar para chegar ali em 2022, 2018, e a gente vencia as eleições com o Aécio. E não foi nada disso que aconteceu. Eles queriam que o PT continuasse até 2018 para sangrar e o PSDB vencer as eleições. E não foi isso que aconteceu justamente porque você teve pressão popular, porque a oposição foi empurrada a ladeira acima pela população. Então, você quer conhecer a história verdadeira do que aconteceu com imagens reais contadas por quem viveu o processo? Não vai ter golpe, está no YouTube, está no iTunes, está no Google Play. Esse sim conta a verdadeira história. O resto da Petra Costa é farsa contada por gente que é manifestante, é ativista de sofá, de apartamento, que sempre teve a vida fácil, vê a democracia ou vê a classe média ali de uma torre de marfim, desprezando, ah, esse povinho aí não tem poder nenhum para influenciar a política. Quem influencia mesmo é a alta casta e aqui nós intelectuais que vamos decidir se tem democracia ou se não tem. Nada disso. Democracia é feita pela população. Inclusive, eu acho que foi um erro estratégico em 2006, na época do Mensalão. Não tinha que ter batido ali, não podia, como disse o Tasso Gireissati, ah, não deixar sangrar para vencer em 2006 nas urnas, né? Foi um erro estratégico, a gente viu no que deu. Deu tão certo, né? Que o Lula foi lá, se reelegeu, botou a Dilma e reelegeu a Dilma. Então, agora em 2000, eu acho que não tinha outra saída. Infelizmente, não tinha uma saída, uma outra saída. Infelizmente, infelizmente, né? E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL a Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br Já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.